Militares da Força Nacional de Segurança e agentes da Polícia Rodoviária Federal vão ser enviados ao Rio de Janeiro para auxiliar o governo do Estado a garantir a segurança. O Rio de Janeiro vem sofrendo ataques a ônibus e caminhões desde a terça-feira. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça, Osmar Serraglio, após reunião com o presidente Michel Temer. Nós já dispomos lá de 125 integrantes e iremos reforçar essa participação através de mais 100 neste primeiro momento e também há um pleito relativo à Polícia Rodoviária Federal. Há uma identificação por parte do Rio de Janeiro de que, entre outras rodovias, mais especificamente a Via Dutra está servindo de canal de alimentação do Rio de Janeiro em drogas, armamentos, assaltos ao transporte, às cargas. E tudo isso termina alimentando o sistema, as organizações criminais do Rio de Janeiro. Então, pensa-se que estrangulando, eventualmente, com mais força, com mais eficiência, esse ingresso possa ser um começo de um controle dessa, como eu disse, alimentação das organizações criminosas. O secretário nacional de segurança pública, general Santos Cruz, irá ao Rio de Janeiro para traçar junto às autoridades locais estratégias de enfrentamento à criminalidade. Segundo ele, a ideia é que as ações tenham efeito contínuo. O apoio ao Rio de Janeiro, ele não é exclusivamente por conta dos fatos acontecidos no dia de ontem. A situação é uma situação já, que há bastante tempo, todos os senhores acompanham, o público acompanha. Ela tem o objetivo, não é de resolver os problemas que aconteceram no dia de ontem. Ela tem o objetivo, o apoio tem o objetivo de ações estruturantes, de ações que tenham como resultado uma permanência e uma melhoria na segurança pública e uma manutenção desse bem-estar, que é a segurança pública, a população do Rio de Janeiro. Depois da reunião com o presidente Michel Temer, o ministro da Justiça também falou sobre os conflitos entre indígenas e fazendeiros que acontecem no país. O ministro afirmou que o governo quer facilitar o andamento dos processos de demarcação de terras indígenas no Brasil. O governo Michel Temer quer, sim, legalizar as demarcações. O que nós iremos fazer é agora, até talvez com o regime de mutirão, passar a identificar, porque os processos estão muito lentos, estão muito amarrados, eles estão muito, eu diria, talvez até dificultados. E nós queremos mostrar à população brasileira que nós iremos respeitar a Constituição tal qual o Supremo Tribunal Federal, último intérprete da Constituição definiu, onde os indígenas estavam em 1988, no dia da promulgação da Constituição, dia 5 de outubro, nós imediatamente iremos proceder à demarcação.